O programa multimídia, loteamento Lagoa Seca E é com grande alegria que nós vamos conversar com o doutor José Marcílio Nicodemos da Cruz Doutor, uma satisfação tê-lo no programa multimídia Um empreendimento maravilhoso, né doutor? Esse empreendimento, pessoalmente para mim, foi uma surpresa Muito grande porque eu não tomei nem conhecimento Eu tomei conhecimento da festa E eu pensei que isso iria o lançamento E vim com até uma intenção de comprar alguns lotes Que para a minha grata surpresa já foram todos vendidos E eu estou agora na espera do futuro lançamento E a razão também de vir aqui Foi para entrar em contato com o Marquinhos e o Fábio Porque nós temos uma intenção de fazermos um lançamento Numa área que nós temos em Brasileiro Santo E estamos tentando, conversando com ele Para ver qual é a forma melhor de se fazer isso em Brasileiro Santo Porque cada investimento tem uma particularidade peculiar E aí nós estamos tentando ver qual é o melhor seria para a Brasileiro Santo Nesse nosso eventual lançamento muito em breve Doutor, e aqui a região toda do Cariri, não é? O empreendimento, o setor imobiliário é um dos de melhor rendimento, né doutor? Hoje, na verdade, nós temos que falar em Cariri, né? Que é uma região que tem um potencial muito grande E ela vivia adormecida nessa parte desses investimentos Só se pensava em coisas menores E hoje nós estamos pensando na coisa mais macro Bem maior E existem vários lançamentos E esse é um deles muito bem estruturado Muito bem feito Muito bem intencionado, inclusive De uma localização privilegiada Um solo bom de construção Que é parecido com o nosso em Brasileiro Santo E nós temos que apostar no Cariri O Cariri realmente é uma região Que eu sempre digo O Juazeiro Poucas as capitais tem Tanto voo como o Juazeiro tem Direto para São Paulo diariamente E nós ficamos aqui distantes A 500 a 600 quilômetros de todas as capitais Então aqui é um centro, um polo Uma coisa que converge Que puxa, que congrega muita gente E principalmente o Pade Cício Que tem ajudado tudo isso na sua história E na sua santidade Doutor, a gente quer agradecer Sua presença aqui no Programa Multimídia E desejar sucesso lá em Brasileiro Santo No lançamento do senhor Isso, quando a coisa amadurecer Nós vamos lhe comunicar Você assistir lá Obrigado Obrigado, doutor Fique ligadinho Programa Multimídia Nesse grande evento Aqui é do loteamento Lagoa Seca 1 E outros empreendimentos virão Fique ligado E outros empreendimentos virão Loteamento Lagoa Seca 1 E uma das grandes novidades, uma das grandes expectativas Era o salto, não é mesmo, dos paraquedistas E o nosso companheiro veio de Fortaleza Tudo bem, amigo? Tudo bem, como vai? Satisfação, dia belíssimo, né? O dia tá lindo, maravilhoso, o salto foi perfeito Vimos aí a convite aí do pessoal a brilhantar o evento aí de vocês E estão de parabéns aí E já tinha saltado aqui na região? Ainda não, ainda não E essa aqui que você tá vendo é a primeira reserva ecológica do Brasil, viu? Chapada do Araripe Chapada do Araripe Conheço aqui a região, né? O Crátio, o Azeiro, mas... E a Chapada, inclusive, mas saltar a primeira oportunidade aqui Foi bom? Foi maravilhoso Valeu, amigo, sucesso, viu? Parabéns Eu que agradeço, obrigado Fique ligadinho, programa multimídia pra você, não saia daí Loteamento Lagoa Seca 1 E fique ligado, se esse loteamento já foram esgotados todos os lotes, né? Todos já comercializados Fique tranquilo Porque vem o 2 e o 3 E aqui ao meu lado, Sávio Ele que é proprietário desse terreno aqui Sávio, uma satisfação tê-lo no programa multimídia E um grande empreendimento, né? Sávio, uma área belíssima Uma região privilegiadíssima Tudo bom? Tudo bem É verdade Eu me sinto, na realidade, privilegiado em poder participar do desenvolvimento da cidade, né? Eu me sinto um desbravador dessa região Quando eu vim em... eu moro aqui do lado Quando eu vim morar aqui, a minha rua nem nome tinha Tive a honra, né? De ter a oportunidade de colocar a rua no nome do meu pai, que é a rua Duca Brinjel E Deus me abençoou e me deu uma visão De que isso aqui um dia poderia se tornar uma área urbana, né? E pra mim, eu vejo isso com muito orgulho Poder participar do desenvolvimento da cidade Procurei uma empresa de renome, né? E me afinei com o Maclara Que é uma empresa de respeito Onde o pessoal presta serviço com responsabilidade e dignidade E era isso que eu queria trazer para o município, né? Um loteamento que tivesse uma infraestrutura Conivente a nossa cidade, né? Porque eu tinha, sem querer de menosprezar os demais Mas que, no meu ponto de vida, eu acho que deixava muito a desejar Então fizemos o urbanismo com asfalto, com água O próximo já vai ser com esgoto canalizado Vai ser aqui do lado do Davi E assim, pra mim, eu me sinto mais feliz Nem tanto pelo sucesso Mas por eu estar participando do desenvolvimento do município Pra mim, isso é um orgulho Na realidade, foi um grande sucesso, né? Um empreendimento de sucesso, né? Sabe? Há poucos dias nós estávamos lá Na reunião com os corretores Nem lançamento oficial houve E foi todo vendido Com certeza Foi colocado para vender no sábado, meu dia Quando foi na quarta-feira, estava encerrado Já estava encerrado O lançamento ia ser dia 9 Para lançar os lotes Aí não teve nem lançamento Fizemos só a festa de entrega dos lotes Porque é uma área bem localizada, né? Plana Arejada Arejada Visão, tanto para Barbalho como para Juazeiro É assim, foi uma área abençoada mesmo É uma área que agrada os olhos do cliente E por falar em olhos, você já está enxergando mais Um pouco mais adiante Quer dizer, outros investimentos virão também, né? Sábio, sem dúvida Com certeza, com certeza Quando a gente tem o sangue empreendedor Na budesta, sem querer ser Mas é uma realidade A gente sonha Almoça, janta e dorme sonhando com o próximo empreendimento, né? Que isso é o que satisfaz o empreendedor Maravilha A gente quer parabenizar você mais uma vez Por essa visão aí Por esse empreendedorismo arrojado E pelo carinho que você tem pela terra do Pátio Cid Isso E quero lhe agradecer também Que você é uma das pessoas que vem trazendo a cultura Na sua televisão Um menino simpático Que sabe fazer televisão E o estado e o município deve muito a você também Eu sei da sua luta, da sua batalha E que vem fazendo com muita dignidade e transparência O jornalismo de respeito Meus parabéns Valeu, obrigadão E lembrando você que o Sábio também é proprietário Dos refrigerantes Relva Que fazem o maior sucesso Inclusive estou sabendo que lá A fábrica está sendo remodelada, sabe? Isso Lá no Piauí No Piauí estou fazendo uma unidade nova E ela foi eleita agora A maior indústria de bebida não alcoólica da América Latina Verdade Verdade Situada no Piauí Um empreendimento que vai chegar em torno de 60 milhões É, refrigerantes Relva Refrigantes Relva Para todo o Brasil É, para todo o Brasil Refrigerante, energético e suco Muito bom, meu amigo Vamos estar inaugurando agora de setembro para outubro E eu quero sua presença lá Vamos, vamos lá Vamos mostrar, mostrar esse empreendimento Trazer aqui para o Cariri Exatamente Porque na realidade no Piauí Mas o empreendimento lá é do povo do Cariri O povo do Cariri é nosso É nosso, as raízes foram daqui Estou participando do desenvolvimento do Piauí também É um estado que há 10 anos atrás Foi qualificado como um dos estados mais pobres Da nossa confederação E isso foi um dos motivos Que fez que eu fosse lá Gerar emprego, gerar renda Desbravar Desbravar Foi, foi Isso foi o grande impulso E a gente deve ter inclusive Nos nossos arquivos Aquelas reportagens Gravadas lá no Piauí Qualquer hora vamos remexer o baú do Multimídia E vamos levantar essas matérias Isso é bom para a gente mostrar o início E agora, o futuro Valeu Obrigado, Sábio Sucesso, amigo Obrigado Para você também Que Deus lhe abençoe Amém A todos nós Fique ligado Programa Multimídia Para você Para você Let's go Fique Fique E aí